Curiosos para ver a segunda parte deste projeto? Vamos a isso! Começamos esta segunda parte com uma visão geral de como é que está o espaço ele está assim, ainda há muita coisa ali para arrumar como vocês podem ver mas eu experimentei fazer uma coisa que coloquei aqui o espelho e troquei o chariot para este lado porque o chariot ocupa mais o espaço então eu acho que ficou perfeito assim, estou a adorar esta sapateira de madeira eu achei muito bonita e já que tenho os sapatos aqui deste lado acho que ficava a giro colocar assim as minhas malas que eu utilizo mais no dia a dia só para dar assim um charmezinho e acho que ficou muito fofo eu estou a adorar estas tonalidades todas sério, está tão clean, está tão arrumadinho meu Deus, até o Tommy diz que o espaço está bem maior e tenho aqui este tapete mas fui ao estúdio buscar outro tapete que eu tenho que costumo utilizar lá e vou ver se não fica melhor aqui porque é assim quase como se fosse corda ali com as cestinhas e acho que também aqui com a mesa vai ficar mais bonito portanto vou experimentar e outra coisa que eu quero muito fazer hoje é cortar os cortinados para ficarem mais pequenininhos de forma a que não batam aqui no tocador como estão a bater neste momento porque se não cada vez que me estiver a maquilhar ou assim vou sujar os cortinados e não vai ser prático e não vai ser prático bom dia, mais um update pessoal acabei de gravar agora um vídeo para o YouTube e vou aproveitar para fazer um DIYzinho rápido aqui no Beauty Room eu agora já nem gosto de chamar closet porque agora os roupeiros estão fechados então parece mais assim uma vibe de Beauty Room mais de maquilhagem, vestir e tudo mais mas pronto agora é um quartozinho mais normal por assim dizer, diria estes foram os dois tons que eu comprei comprei uma madeira assim mais normal por assim dizer e a outra com os veizinhos mais claros porque eu queria muito forrar o tampo da secretária da mesinha que eu utilizo para me maquilhar porque ela com o uso eu já tenho há algum tempo já tenho há cerca de um ano ela com o uso já está a ficar um pouco manchada de utilizar as bases, maquilhagem essas coisas todas acabei de colocar a primeira folha do papel mas estou um pouco indecisa entre este ou este não sei muito bem se não devo ir para o mais escuro porque o mais escuro até é mais dentro dos tons da decoração que eu tenho aqui e não sei estou a achar isto demasiado desbranquiçado agora também estou com receio de estar a tirar e depois até custar mais mas talvez experimente uma tirinha deste assim como fiz com este só para ver o que é que gosto mais e aqui temos o vencedor que será mesmo o tom mais escuro eu estou ansiosa para ver amanhã com a luz do dia como é que vai ficar porque obviamente os tons ficam muito mais bonitos com a luz do dia mas gostei muito da cor desta madeira muito mais do que esta muito clara estava com medo que não ficasse com o efeito que eu queria portanto aqui está ficou perfeito como podem ver não tenho bolinhas nenhumas e eu até vou forrar aqui vou ver como é que fica vou tentar forrar aqui esta gaveta e vou forrar aqui a partezinha que falta e pronto e o resto os pezinhos ficam todos a branca acho que vai ficar muito giro aqui está o resultado final da mesa com o papel tocolante e eu sou-vos mesmo sincera eu estou a adorar o pormenor da gaveta acho super giro mas o tampo eu não estou a amar acho que ficou tudo muito castanho não sei se adoro o tampo ali todo castanho se tiro o tampo e só mantenho a gaveta porque a gaveta eu acho que ficou um pormenor mesmo giro mas não sei vou aguardar amanhã pela luz do dia pela luz natural porque acho que faz toda a diferença verso a luz do teto portanto vamos ver como é que fica e amanhã faço então um updatezinho mas por hoje é tudo pessoal só nos falta mesmo os puxadores do roupeiro pizza oficial chegamos à fase final aqui deste espaço porque os puxadores que eram a última peça que faltava aqui para este espaço chegaram e eles são da Zara Home reparem só o quão lindinhos eles são eles ainda são mais bonitos ao vivo eu achei que eles iam até ser mais pequeninos e felizmente são o tamanho perfeito para o roupeiro eu já apliquei num dos roupeiros e adorei porque eu tenho bichos carpinteiros e obviamente que para colocar os puxadores vocês precisam de furos mas eu tanto que dei voltas à internet que finalmente encontrei um método super simples de vocês poderem fazer sem burbequim porque eu não tenho um burbequim em casa e como sabemos não está na altura certa para eu sair de casa e comprar um burbequim portanto ou tentar arranjar até mesmo do meu pai portanto eu vou vos mostrar muito rapidamente como é que vocês podem fazer em casa também se estiverem a passar por um processo semelhante o que vocês precisam no fundo são estas ferramentas o martelo um prego que seja assim maior e mais largo o mais largo que vocês estiverem ok porque quanto mais largo for mais fácil para vocês depois uma fita métrica para garantir que os lados ficam iguais esta ferramenta eu não sei bem o nome dela e ajuda só a apertar melhor o puxador para ele ficar mesmo direitinho e depois temos aqui também esta ferramenta que vai ajudar a alargar o buraco do prego vou começar por colocar aqui a fita métrica primeiro e vou aqui à distância de 1,20m que foi o que eu utilizei portanto a nível de altura vamos marcar aqui 1,20m eu estou a utilizar um lápis de maquilhagem porque é mais fácil para depois retirar também tenho aqui o pontinho da altura e eu decidi colocar à distância de 10cm por isso vou marcar ali no 10 um pontinho que será a distância entre a ponta da porta até o puxador este pontinho que estava aqui da altura eu vou apagar para não confundir e até utilizei um algodão usado de maquilhagem só para não desperdiçar e pronto é aqui que nós vamos fazer então o nosso furinho furinho feito agora vou pegar nesta chave e começar a rodar a chave até colocar a ponta toda dentro do furo e isto vai ajudar depois a que o puxador entre melhor estão a ver assim agora vou retirar e a ponta fica lá e vamos tirar a pontinha facilmente e temos então o furo e vamos fazer exatamente a mesma coisa do outro lado vamos agora colocar o puxador vão ter que fazer um bocadinho de força para ele ir até o outro lado e vou aplicar então as duas pecinhas que faltam primeiro a anilha e depois esta pecinha aqui para que o puxador não saia do sítio apliquei as pecinhas restantes do puxador e agora vou só apertar para que ele fique bem firme e direitinho e está aplicado super simples e fácil de fazer sem tudo aqui e aí e aí e aí e aí Vou tentar fazer esta tour exatamente como a última que fiz aqui para o canal para vocês conseguirem ver o antes e depois mas aqui deste lado temos então um dos roupeiros e temos aqui um ganchinho apenas na parede para prender o meu roupe que eu utilizo para ir tomar banho e voltar porque normalmente deixo logo o toalhão ali e assim ando sempre só com este roupezinho de um lado para o outro para ser mais fácil para mim e aqui temos então um dos roupeiros que ficou 10 mil vezes melhor com as portas e com os nossos lindos puxadores como vocês viram ontem que eu montei e vou mostrar-vos então como é que está o efeito aqui desta arrumação gigante que eu fiz no roupeiro e para vocês também perceberem a disposição do roupeiro por dentro mas como podem ver tudo super organizadinho aqui é só partes de baixo e tenho aqui apenas o meu pijama que estou a utilizar de momento para não ficar à vista as gafetinhas, os sapatos lá em baixo e temos então estes dois blocos atrás da porta as coisas mantiveram-se muito semelhantes tenho algumas malas presas nestes cabides de porta que já tinha anteriormente e a única coisa que eu tenho assim mais cá em baixo é esta mala que é a mala que eu levo normalmente para o escritório que eu levo ao computador e essas coisas mesmo ao lado do roupeiro eu decidi colocar aqui o charriot o charriot inicialmente não estava aqui deste lado mas ele ocupa mais espaço do que o espelho portanto acho que fez todo o sentido ficar aqui e até mesmo por uma questão de lógica, não é? tenho aqui os dois roupeiros e depois tenho aqui então os casacos que eu obviamente coordenei por tons e acho que ficou super bem aqui com o resto da decoração aqui por baixo é que temos uma novidade por baixo do charriot que foi esta sapateira que eu inicialmente até comprei para colocar os sapatos mas depois com aquele problemita que eu tive acabei por arranjar outra solução para colocar os sapatos que acho que é muito mais viável e então aproveitei este suporte de madeira que eu acho muito bonitinho para colocar aquelas malas que não convém estar penduradas que são malas que se aguentam em pé e aqui deste lado temos mais um bloco que era outro bloco que eu já tinha do IKEA e que também coloquei as portas e os puxadorzinhos tal como o outro e lá em cima também tenho uma mala vintage que eu amo estas malas eu encontrei-as e desde então nunca mais as larguei porque eu acho as lindas de morrer e se nós abrirmos as portas chicas temos então lá em cima novamente dois cubos com sapatos neste caso coisas de verão que tenho sandálias e aquelas coisinhas assim que não fazem sentido neste momento ser utilizadas e aqui tenho partes de cima e vestidos portanto acaba por ser muito mais prático para mim e também está tudo coordenado por cores começa do mais claro para o mais escuro por baixo temos aqui a nossa gaveta de acessórios também que eu já partilhei com vocês e é uma coisa que acaba por ser extremamente prática e eu sei que posso estar a dizer a palavra prática muitas vezes neste vídeo mas era mesmo aquilo que eu queria fazer era simplificar, destralhar e ajudar a que o meu dia-a-dia fosse mais simples e mais organizado portanto sem dúvida que foi um dos melhores investimentos nesta makeover porque é realmente muito mas muito prático chegar aqui e puxar a gaveta e decidir o que é que vou utilizar consigo ver tudo a única coisa que eu tenho aqui é esta caixinha que é só das minhas peças e isso eu faço sempre questão das separar das outras para garantir que está sempre tudo no mesmo sítio eu normalmente preciso levar as peças para o estúdio ou preciso fotografar e tudo mais e assim está tudo compactado apenas nesta bolsinha e é mais prático para mim e por baixo temos aqui os outros casacos que eu não coloquei no charriou portanto temos também coordenado por cores do mais claro para o mais escuro aqui deste lado que antigamente o tocador estava aqui agora está mesmo em frente à janela eu queria muito aproveitar a luz natural deste espaço porque a luz é ótima aqui e o sol bate durante a tarde então é maravilhoso estar aqui e maquilhar-me a sério eu nestes dias tenho sentido quão bom é ter luz natural e não ter aquelas luzes artificiais que eu tinha anteriormente até acho que a maquilhagem fica mais bonita e temos mais noção daquilo que estamos a fazer e por isso eu tenho aqui este tocadorzinho que já tinha e a única coisa que eu lhe fiz foi forrar então a gaveta aqui com este papel em mitad madeira que acho que ficou muito giro em cima da mesa tem esta caixinha um espelho e também umas pontinhas estas aqui são vivas e esta aqui é artificial tenho ali também o suporte do meu telemóvel que me dá jeito para as lives e assim enquanto estou a fazer conteúdo por aqui e tenho o meu sexto roupa a fazer quase de suporte para os meus modeladores também que dá imenso jeito porque as fichas estão todas lá atrás e assim fica tudo aqui neste cantinho e todas as outras coisas de maquilhagem, cabelo também algumas coisas que eu gosto de ter à mão como cremes hidratantes e assim estão neste carrinho do IKEA que eu também já tinha a única coisa que eu fiz foi basicamente organizar melhor as secções portanto aqui temos os pinceizinhos aqui temos uma caixinha branca com as minhas paletas com o espelho a mais se for necessário coisas para desmaquilhar aqui em baixo produtos de cabelo e ali em baixo produtos de pele por cima a nível de decoração temos aqui umas molduras super bonitas eu aproveitei algumas fotografias que já tinha por aqui e molduras também e depois estas fotografias eu já tinha mandado revelar e encontrei-as entretanto no meio da confusão do roupeiro e esta ilustração que me fizeram super bonita e aliás eu já tinha estas fotos curiosamente impressas e aproveitei para pôr aqui juntamente com este desenho super bonito que fizeram que foi na mesma sessão fotográfica portanto achei que ficava super bem e este Dreamcatcher eu tinha no meu quarto e decidi colocá-lo aqui só para preencher um bocadinho mais a parede para ficar mais harmonioso e não ser também só molduras entretanto uma pessoa tem partilhado stories e tudo mais e já recebi algumas perguntas sobre esta planta ela é artificial e é do IKEA pessoal eu tinha no hall da minha entrada aqui de casa e decidi colocá-la aqui com o sestinho que trouxe conforme a que já vos tinha mostrado só para dar aqui um mudo mais giro à decoração e ficar assim mais dentro da onda borra como eu gosto e depois temos então o mega espelho que eu ando a adorar reparem na pantufa do Yoda que eu sei que vocês adoram e eu acabei por colocá-lo aqui porquê? porque dá imenso jeito para os OOTDs obviamente e eu adoro espelhos grandes acho que abre imenso espaço e foi exatamente isso que este espelho acabou por fazer o espaço parece o dobro quando eu estou aqui assim em frente ao espelho do lado temos então esta mesinha juntamente com o banquinho que eu já tinha aqui e esta mesinha tem basicamente o meu queimador de incenso que até foi a minha mãe que me deu uma plantinha e os meus perfumes e o Google Home Mini porque eu adoro ouvir música enquanto me estou a maquilhar e quando me estou a arranjar e como também tenho passado muito tempo aqui a trabalhar achei por bem colocar aqui porque música nunca é demais curiosamente na primeira parte do vídeo houve algumas pessoas que disseram Rochinha estás a destralhar mas estás a adicionar a mobília e verdade seja dita como eu vos disse pessoal eu recebi um vale e foi por isso que decidi aproveitar e são coisas que realmente me ajudam a dar praticidade e bem-estar neste espaço e isso é que é importante é que tudo aquilo que eu tenha incluído de novo realmente facilita a minha vida que é o objetivo final desta makeover portanto foi destralhar e ao mesmo tempo complementar com aquilo que realmente é essencial portanto pensem sempre que o destralhar também passa por aí é treinar a vossa vida mais simples, mais prática e eu quero acreditar que este espaço já não vai ter mais nenhuma makeover e que será a final só quando eu sair daqui desta casa é que provavelmente as coisas vão mudar espero que sim é esse o meu objetivo final e depois tenho aqui então esta plantinha que eu inicialmente até tinha colocado Dreamcatcher aqui mas depois acabei por colocar esta plantinha que já tinha no estúdio também portanto foi tudo coisas que eu fui aproveitando e este foi o nosso vídeo de hoje pessoal espero muito que vocês tenham gostado desta makeover se vocês não viram a primeira parte eu vou deixar aqui na descrição abaixo para vocês conseguirem ver todo o processo seja a destralhar com uma decoração enfim todas as peripécias deste projeto por isso eu espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar não se esqueçam obviamente de me dizer aí nos comentários abaixo o que é que vocês acharam e é claro espero por vocês no próximo vídeo beijinhos tchau 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 tchau